Atação Paulão Oro louco meu Ixi man Fazendo style Deixa só de um lado Deixa tracionando só de um lado Eu vejo eles fazem assim Eles balançam e ainda lá vem Vai pelo mais fundo Mostra pra que veio Tá no bucho Tá no bucho Tração total Lamacentos em Três Coroas Recebendo a visita de Ximém Diretamente de Camboriú Para as trilhas Rio Grande Vai embora, vai embora Tá no bucho Tá no bucho